Mestre, eu gostaria de... é um ataque de oportunidade, certo? Isso. Eu quero... a minha reação da luz da sexta forma, ela permite que eu pare ataques de oportunidade. Quebra de defesa. Então venha, tente me matar. Eu já lutei muitos combates, cara. Acha que eu não conheço esse truque? Não fala nada, não fala nada, não fala nada. Não fala nada. Nossa, que tristeza. Mas eu passei de novo. Passou? Ok. Passei. Ai, que tristeza. Eu vi que o mundo é cruel, né, véi? Pô caralho. Vinte. Natural. Você passa. Você passa. Ganha alguma coisinha? Apenas uma vontade a mais. Ah. O Okazaki ganhou mais uma enrolagem. Vai logo. Eu quero usar a minha reação da terceira forma. Você usa a sua reação. E o seu ataque é a parada. Tá focando mais fraco? Parece que você não tá entendendo. Tem e coma. O que vocês são? Uma família. Indomado. Não diz. Ilha. O okazaki ganhou mais uma chama. Você vamos no depois. Obrigado.